Música Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bora começar um vlog agora de fazer na janta comigo O tipo de vídeo que vocês amam Já vou começar aqui porque eu não tenho tempo a perder O Baiano vai vir aqui em casa daqui a pouco e a gente tem que trabalhar Nós estamos com uns projetos que eu já falei pra vocês em outros vlogs Porém ainda não posso falar que projetos são e tal Não é nada de querer fazer segredo Mas é aquela história, né? Quanto menos gente souber, mais chances de dar certo Bom, o caralho vai ser bem simples Vai ser frango assado com purê de batatas E uma saladinha Três coisas que eu considero minha especialidade Eu considero meu purê de batata simplesmente surreal de bom Eu considero meu frango assado surreal de bom E eu adoro as minhas saladas Eu comprei aqui, ó, filé de sobrecoxa, tá? Desdoçado Parte, na minha opinião, a mais saborosa do frango, né? Eu acho muito, muito boa mesmo essa parte Eu sempre jogo tudo nas carnes Vocês sabem aí que me acompanha? Que eu sempre falo, né? Ah, tempero não tem segredo É só você colocar tudo que você quiser que fica bom Só não pode colocar muito sal, né? Que se salga, caga tudo Eu vou usar aqui sal grosso, tá? Eu gosto de usar sal grosso Sal grosso você usa um pouco menos do que você costuma usar Porque ele salga mais E eu vou espremer aqui dois limões Pra frango e peixe Limão é essencial Porque ele tem um saborzinho bom E ele tira aquele gosto forte do frango, sabe? Peixe também tem esse gosto forte Além disso, é saudável, né? Eu abri aqui a minha geladeira E eu tô cheia desses negocinhos aqui, ó Essas coisinhas aqui que vem quando você pede comida, sabe? Aí eu vou colocar tudo aqui dentro Então eu vou colocar shoyu Sempre tempero meu frango com shoyu, tá? Shoyu é molho de soja Pra quem não sabe Ele é salgado Mostarda Ai, aproveitado Gente, eu tô com tanto negócio disso aqui Normalmente o que eu faço Junta muito Eu dou, sabe? Eu junto tudo Coloco no saco E faço doação Ou então muitas vezes Quando eu lembro Quando eu vou pedir lanche Quando eu vou pedir alguma coisa Eu falo Ai, não me manda não esses sachês Porque eu não uso Aí, ó, coloquei aqui o equivalente a três sachês de mostarda Mostarda no frango é uma coisa também que vai muito bem Aí aqui eu vou colocar alho em pó Isso aqui não sei agora se é tempero baiano ou se é cominho Hum, acho que é tempero baiano Coloca também Coloca tudo que fica bom E eu vou colocar aqui ketchup também, tá? Esse ketchup aqui é especial do Madeiro E ele tem água, polpa de tomate Vinagre, açúcar, sal, canela, cebola, pimenta do reino Aproveitar tudo Não vou perder nada E agora a gente mexe Com carinho Com amor Sujando tudo aqui Ai, que raiva que eu vou deixar e suja Não precisa deixar marinando, tá? Pra você ter o resultado de uma marinada O ideal é você deixar de um dia pro outro Eu acho que é a partir de Eu não lembro exatamente quantas horas são suficientes Pra considerar uma marinada Antes disso, se você deixar, vai, uma hora Duas horas, três horas Ou nada É a mesma coisa Então não tem necessidade de marinar, viu? Eu nunca faço marinada dos meus frangos Das minhas carnes E podem acreditar que o sabor fica incrível Nossa, o cheiro disso aqui ficou bom, viu? Eu vou colocar esse frango pra assar E no fundo da travessa Eu vou colocar cenoura Essa cenoura tá tão bonita Que eu só lavei ela muito bem Nem tirei a casca É bom porque daí vai ficar com o ar bem rústico E aí eu corto do jeito que eu gosto de cortar Que minha companhia sabe Assim, ó De atravessado E vou colocar no fundo da forma aqui Já comeu cenoura assada, gente? É bem gostoso É diferente A gente sempre costuma colocar batata Coloca cenoura pra você ver aí Você vai gostar do resultado É bem legal Como eu falei, eu deixei com a casca Só deixei bem lavadinho Minha princesa fica aqui do lado Só esperando cair alguma coisa Então toma Vem Não entendeu Toma pra ela Foi esquisito E agora eu vou colocar o frango aqui em cima, tá? Sempre com a pele pra cima Frango Carne A gordura sempre pra cima Porque daí a gordura vai soltando Conforme for assando E vai amaciando a carne Nossa, gente Vocês não tem noção de como ficou bom O cheiro, sabe? Desse tempero aqui Ficou um aroma doce Acredito que por conta do ketchup, sabe? Já tô vendo que vai ficar uma delícia Esse frango aqui, ó O temperinho a gente joga em cima, né? Que daí ele escorre até a cenoura também Fica tudo lindo E botar no forno Botei no forno aqui Super quente No máximo E vou ficar de olho Não coloquei papel alumínio nem nada Deixar assar igual frango de padrão Colocando a batata aqui pra cozinhar, gente Pra fazer o purê Cortei ela em várias partes Pra cozinhar mais rápido Tem gente que gosta de cozinhar na pressão, né? Na pressão vai bem mais rápido Mas eu não cozinho na pressão Porque a minha padrão de pressão é muito grande Aí eu acho um trambolho pra lavar, sabe? E aí eu coloquei sal na água também Sal grosso Que agora eu estou temperando minhas coisas com sal grosso Eu vario entre o sal grosso e o sal rosa, tá? Pronto Agora deixa eu cozinhar essa batatinha aqui Detesto lavar o passe Queria ter comprado a lavada Só que, gente Muito caro Tá muito caro Então eu mesma lavo Mas eu comprei uma lavada que foi americana, ó Aí americana eu comprei lavada Agora a crespa Tava com um preço tão bom Tava dois e pouco Apesar de eu detestar A maioria das vezes eu compro pra lavar, viu? Quem não compra nunca pra lavar é minha mãe A minha mãe, ela dá a seguinte teoria Tudo que for facilitar a vida dela Mesmo que ela pague caro Ela compra Quem pode, pode, né? Mas o que que acontece? Minha mãe fala que quando a gente vai lavar o passe assim A gente acaba descartando tanta Que não tão boa Que ela fala que acaba dando no mesmo, entendeu? Ela acha isso E aí ela pega e fala assim Ah, e vai gastar água também E vai não sei o que Então na verdade aquele pacotinho De alface Lavado Ele não é tão caro assim, né? Se você for pensar que você não vai gastar água Se você for pensar que não vai ter desperdício Que toda alface tá bonitinha, né? Não vai ter risco de você encontrar bichinho Quando você compra assim Vez ou outra tem um bichinho, né? A minha irmã, ela comprava assim Só também por causa do preço Até que uma vez ela viu uma lesminha E nunca mais Nunca mais Eu nunca dei um azar tão grande assim, não A arte que a gata fez Ela tá lá olhando pra porta Que o bairro não chegou, ó Ó Passou férias com ele Tava com saudade dele Ó, gente Ela destruiu os dois filhos dela Ó, estripou Assassinou Aqui, ó E eu, né? Em vez de limpar, tô cozinhando Prioridade, né? Não dá pra se ter tudo Vamos ver aí como é que a gata vai reagir Ó o baiano chegando Ó o jeito que ela fica esperando ele Já sabe O cachorro já sabe, né? Pelo cheiro ela já sabe que é ele Gata Quem é? Quem é, gata? Quem é? Ó, olha Ela matou Batou o filho dela Você matou? Ela matou Estripou ele todo E aí, baiano? Qual é o teu cabelo? Tá bonito, não? Achei legal Tá boa gatinha Pra variar, né? Boa gatinha Yo Yo Ó, gente A batata que cozinhou Quem tá segurando a câmera Pra mim agora é o baiano Ajuda bastante Que daí vocês conseguem ver tudo Eu não amasso a batata Muito bem amassada não Porque acho que não tem necessidade Eu acabo fazendo um purê mais rústico mesmo Gosta de purê? Baiano Demais Quem é que não gosta, né? Eu tô morrendo de fome Acho que eu mergulharia nessa panela aí Aí eu vou colocar aqui alho em pó Normalmente eu gosto de cozinhar batata Com alho fresco E aí eu amasso o alho junto com a batata Só que acabou o alho Aí eu vou colocar aqui leite Colocar parmesão ralado E eu coloco a ginomoto, né? Pra o lado... Oriental O lado oriental em tudo Eu não costumo voltar pra panela O purê Eu só amasso ele Coloca as coisas Que daí ele quente mesmo Já derrete o queijo Tudo Mas eu voltei na panela Por causa do alho em pó Pra ele não ficar com gosto tão forte Eu normalmente ao invés de colocar leite Eu colocaria requeijão Mas como o baiano tá de dieta Aí eu não vou botar o requeijão Você viu o que eu penso em você? Obrigado Que delícia Eu sou muito foda, cara Às vezes eu mesmo me surpreendo E quanto de requeijão você colocaria? O mesmo tanto que eu coloquei de leite Se você coloca requeijão Ou creme de leite O purê fica mais cremoso Do que com leite Bem mais E quem é intolerante à lactose Amassa o purê E dá o ponto com a própria água Que cozinhou a batata Esses dias eu fiz purê de batata doce E aí você usou a própria água É Foi bem light Assim, porque eu bati Eu cozinhei a batata doce Aí depois bati no liquidificador A batata doce com água Aí depois Eu refoguei a cebola Alho Joguei a batata doce Fiquei mexendo Aí joguei um pouco de manteiga Azeite E fui mexendo, mexendo, mexendo Aí ficou Ficou bom Ficou parecendo uma massa corrida E eu vou colocar um pouquinho de manteiga A manteiga que eu tenho aqui é de búfala A manteiga ela é mais pra dar um gosto mesmo E pra dar um pouco de brilho, sabe? Mas se coloca creme de leite ou requeijão Não tem a menor necessidade de colocar manteiga Enquanto ele continuar aqui cozinhando um pouquinho Eu vou fazer o molho da salada Um molho bem gostoso Que eu vou usar maionese estrela Que é a maionese aqui da região Se você for de outro lugar Você não vai achar essa maionese Então você usa uma maionese bem gostosa Uma maionese que você gosta Aí eu vou colocar aqui mostarda em grãos Aí mistura assim Vou colocar vinagre e azeite Esse molho fica surreal de bom Mas por conta da maionese Que é uma maionese de qualidade legal Gasta na maionese Se você não souber fazer e tal Igual eu Pega uma maionese boa Azeite grande, né? Hã? Azeite grande, um litro, né? Parece cachaça Eu gosto de comprar assim E ele não é filtrado Ó, então ele Você aqui no fundo Você vê o negócio da azeitona Ele tem o sabor bem forte É bem legal Coloca mais azeite Coloca Pica ela Sempre tem que picar na hora Que você for servir Porque senão ela fica murcha Fica uma bosta Salada pode colocar bastante Você vai comer bastante, né? Uhum Pode mandar vir Não tem problema Ir com essa água aqui Porque como o molho ele é denso Na hora que eu misturar o molho A água vai Ajudar No molho, tá? Se a sua alface estiver bem sequinha Você coloca um pouquinho de água no molho No molho da salada Até porque molho de salada O ideal é que seja um pouco mais líquido, né? É Nossa, pra nós dois tá bom, né? Tá, tá bom Aí Já vou despejar o molho aqui dentro Ele vai misturar com a aguinha E vai ficar Perfeito Não coloque a ginomoto, hein? Que evolução, não é mesmo? Que milagre O Japão chora O Japão chora Vai ter que misturar Vai ter que misturar bem Pra ele misturar com a aguinha também Ó, apesar que diminuiu Agora que eu coloquei o molho Quer colocar mais alface? Não sei Deixa eu ver Não sei quanto é que você come Metade de só como Melhor mais, né? É, mais um pouquinho Toma, só mais uma, tá bom Mais uma, mas Aí o que eu tenho sempre no meu freezer Sempre tem o parmesão ralado Você pode botar ele no freezer Que ele Ele não fica congelado Do, sabe? Aí dá pra jogar ele aqui Que daí ele descongela No O que? O salão, o queijo não congela Você tirou o queijo todo congelado O negócio virou um troço Mas dá pra botar ele assim Direto na salada Que vai ficar bom O que eu gosto de colocar também É o salaminho, né? Eu já falei pras meninas O segredo de toda salada Você tem que colocar sempre folha Algum tipo de carne Que pode ser bem Com frango desfiado Peito de peru Qualquer tipo de carne Queijo No caso eu usei o parmesão E alguma coisa pra dar crocância Que daí tem que ser croutons Que é o pãozinho ralado Né? Ou caralho O pãozinho tostadinho Em cubinho Ou algum tipo de castanha Que é o que eu vou colocar agora Esse é o segredo De toda boa salada Qual é o segredo? O segredo? É, vamos ver se você decorou O segredo é colocar uma proteína Um salame Um frango desfiado E algo crocante É, e queijo E queijo, é isso Queijo Pode ser mussarela de búfala Pode ser Mussarela Qualquer queijo Você coloca, tá? Eu vou colocar aqui O restinho de amêndoa Que eu tenho aqui em casa Mas pode ser qualquer coisa Pode ser Castanha de caju Qualquer coisa Você só tem que torrar Pra colocar Olha o frango como é que ficou Mostra pras meninas Tá zoa A cenoura cozinhou tudo Nesse molho maravilhoso Espero que o frango esteja Ao ponto, né? Você tá combinando com as cenouras Vai se fuder Vai, é sério Aqui, ó Na imagem, tá E agora Vira aqui as castanhas Só tinha um pouquinho Vai ser um pouco do que nada Vai dar o suficiente, é E tá aqui uma refeição completa Temos o carboidrato Proteína E salada Vamos jantar? Vamos Bora comer Esse caldo que sobrou aqui, ó, gente Não vou descartar depois ele não, viu? Vou congelar ele Porque aqui não é só gordura Todo sabor tá aqui também Aí eu deixo guardado Pra quando eu for fazer um risoto Cozinhar um arroz Ou até cozinhar feijão Que tá cheio de vitamina aqui Olha, gente O prato pronto aqui Que coisa mais maravilhosa E aí? Está aprovado? Tô demais, tô muito bom Tá muito bom? O que você mais gostou? O frango O frango tá muito bom Tá muito bom? Tá tudo bom Então as meninas podem fazer em casa, né? Com certeza Eba Não me chamem Porque o baiano tá online Viu? Fizeram esse prato Pra não me chamar Botei aqui pra congelar O caldo do frango e as cenouras Isso aqui pode render um risoto Ou um feijão E eu guardei os talinho Dá alface pra dar pra gata Fica Ai, caralho, caiu Porra Vai, senta agora Vou pegar o segundo Fica Fica Vem Isso Então é isso Meninas e meninos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo O baiano tá lá morto Beijo Tchau E a gata destruiu mais um bicho Meu Deus Olha o estado que tá essa casa Jesus Cristo Tchau 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 Tchau